TV Artilheiro A gente sabe que está passando por uma situação de saúde complicada no Brasil devido à pandemia do Covid-19 que vem tendo uma repercussão a nível econômico, social, bem como também no nível esportivo. E para o retorno das atividades esportivas com maior segurança, decidimos estabelecer um protocolo que foi amplamente discutido dentro do clube, através da participação da comissão técnica, dos jogadores, da comissão médica, dos funcionários com intermédio do presidente. Dessa maneira, estabelecemos ações preventivas em três níveis. No nível institucional, ou seja, da responsabilidade do clube, no nível coletivo e no nível individual. E é importante frisar que vamos fazer exames laboratoriais em todos os jogadores de comissão técnica para saber quem já adquiriu a doença e está imune, quem ainda permanece susceptível, ou seja, pode adquirir a doença ainda e também teremos exames a depender da situação para a identificação do vírus. Isso vai ser decidido caso a caso. Além dos exames laboratoriais, teremos também uma reestruturação do clube, com o intuito de evitar aglomerações, respeitando o distanciamento, principalmente em ambientes internos, como no refeitório, durante o treinamento físico na academia e também o uso de EPIs pelos funcionários e máscaras pelos jogadores. Orientações serão feitas diariamente para todos os jogadores e funcionários do clube e, dessa maneira, tentamos fazer com que façamos nosso trabalho com maior segurança. E mais do que isso que discutimos, a gente vai reavaliar as medidas que foram feitas e os resultados ao longo das próximas semanas e meses e podendo ter novas medidas preventivas a ser estabelecidas.